O DEPEN, Departamento Penitenciário, realizou uma remoção de detentos no Vale do Mucuri. A ação foi feita na unidade prisional de Teoflotone. Entre os removidos estão membros de uma facção criminosa. O Fantônio Pesce tem detalhes desse remanejamento pra gente aí, Fantônio, por favor. Nicoméia disse, cerca de 70 indivíduos privados de liberdade foram remanejados da unidade prisional de Teoflotone para outra ou outras unidades no estado de Minas Gerais. Isso faz parte do plano estadual do Departamento Penitenciário para dar estabilidade às unidades prisionais, principalmente devido ao acirramento entre as ações do crime entre duas facções que atuam no país, especificamente, aqui em Minas Gerais. Então, eles foram remanejados. Porém, Nicoméia, para se fazer esse remanejamento, para identificar quem são as pessoas que precisavam ser remanejadas, foi feito um estudo minucioso pela Agência de Inteligência do Departamento Prisional para identificar as pessoas e chegou-se ao ponto, Nicoméia, até de fazer entrevistas com as pessoas para certificar que realmente elas estavam em situação de vulnerabilidade ou que poderiam ser, sofreram algum tipo de ataque dentro das unidades prisionais. Então, para dar tranquilidade, para dar estabilidade, foi feito esse diagnóstico, inclusive com a Agência de Inteligência. E aqui no Nordeste Mineiro, as 14 unidades do Departamento Penitenciário foram monitoradas, inclusive com participação direta do diretor regional, que na época, até o ano passado, trabalhava na Agência de Inteligência, agora é diretor regional. E ele acompanhou justamente essa situação. E aí essas pessoas foram remanejadas através do Comando de Operações Penitenciárias, o COP, com uma escolta, Nicoméia, um aparato todo preparado para fazer isso com a máxima segurança, precisão, sigilo e agora a possibilidade de mais transferências, mas tudo isso dentro do critério do sigilo. É o plano do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, para dar tranquilidade, estabilidade às unidades e, evidentemente, preservar o mais importante, a vida das pessoas que estão privadas de liberdade, Nicoméia. Eu até falava, Fantônia, do DEPEN, da região, estava em reunião com o assessor do vice-governador essa semana, mencionava o Brunão, Bruno Santos, nosso amigo, ele continua aí ainda na gestão de diretiva, não está, Fantônia? Sim. Bruno Santos, eu acertei então. Ele é alguma coisa aí, não sei se é diretor regional, você pode confirmar para mim? É, o Bruno Santos é o diretor regional e é um profissional de carreira e que chegou a essa condição em função dos serviços que presta a instituição e continua como diretor regional aqui.